Mais uma vez eu estava pelo Twitter Chega mais pertinho, chega mais pertinho aqui E o Daniel, ele falou o seguinte Ele me deu a ideia de jogar este jogo Que é Animal Shelter Que é um simulador de cana Um simulador de cana, eu não imagino Quão fofo esse jogo pode ser? Então eu estou pronta Peguei aqui a minha arma Gamer E estou pronta para cuidar de bichinhos Vem comigo? Vem comigo, vem comigo O jogo não lançou ainda Ele tá em prologue Demo Olha, mano, que bonitinho os doguinhos Brincando Por que tem um preso ali? Que é absurdo Solta ele para brincar com os outros doguinhos Vamos lá, novo jojo Você está resgatando hoje o que? Um gato ou um cachorro? Hoje eu vou resgatar um gatinho Ai, ele fez miau Que bonitinho Oh, meu Deus Cheguei Eu posso curar animais Brincar com eles Lavados, né? Da banho Brincar e cuidar dos bichos Compre equipamentos importantes, né? Para o seu canil E encontre casas amáveis para os seus bichinhos Ou seja As pessoas vão adotar os meus bichos Eu não quero Eu quero que eles fiquem comigo Eu ainda nem vi a carinha deles E já não quero que eles vão Olha só A gente tá no demo E tem opção em português Esperamos que você esteja cheia de energia Porque há muitos desafios pela frente Preparado sim Bora cuidar dos bichos Tá, tem uma seta azul Acho que eu tenho que ir para essa seta Tem um heliponto aqui Uau, que doideira Eu posso trazer os bichos de helicóptero, velho Tá vazio aqui, ó Cat one Que isso é para os gatos ficarem, né? Deve ser o cercado de gatos Cercado é um lugar onde você pode soltar seus animais Para deixá-los correr Caminhar ou passar algum tempo juntos Cães e gatos têm espaços separados Para não haver uma briguinha, né? Mas vocês acreditam que eu sempre, na minha vida Tive vários gatos e cães E ao mesmo tempo E eles não eram de brigar? Não que eles se davam super bem Mas não brigavam também Alguns se davam super bem Mas nunca rolou briga não, galera Mas vamos evitar a fadiga E deixar eles separadinhos Aqui deve ser o meu escritório Daí aqui tem Ensinando aí como cuidar do cachorrinho Quando ele engasga Deve ser isso Olha a campanha de sol Olha a planta Oh, meu Deus Eu tenho uma hotbar ali Para colocar coisas Quando eu coloco de volta Ok, tudo certo Vamos tentar não fazer bagunça Eu posso pegar tudo Ah, no computador Ok Olha o desenho de gato Que fofinho Oh, que bonitão Vamos no computador Cá estamos no computador Ih, que bonitinho meu wallpaper Leve um animal para o seu abrigo, tá? Como eu trago um animal para o meu abrigo? Bom, tem essa opção aqui no computador Animais de maçãs permitidos O Buster Ai, que bonitinho a carinha dele Magro? Muito magro para essa idade Buster precisa de comida o mais rápido possível Além disso, é recomendável que você o leve a um veterinário Para se certificar de que ele não está sofrendo de quaisquer outras doenças, ok? Vamos pegar o Buster O animal foi levado para o abrigo Você recebe o bônus de reputação no seu campo O bicho já está aqui? O bicho está aqui? O bicho está aqui Espere o carro com o novo animal de estimação chegar Vamos esperar Ah, ele chegou Buster Você está aqui? Oh, meu Deus Que bonitinho Ele está magro Parece o Garfield Os animais devem ser alocados em gaiolas adequadas para eles Existe um animal para tal lugar Vamos mover um para que eles possam descansar um pouco Ok, Buster Tem dois lugares aqui Vou te colocar nesse lugar aqui, ok? Você pode ficar aí, coisa bonita Eu coloquei ele direito Parece que eu joguei o bicho, véi Como qualquer criatura viva Os cães e gatos devem comer e beber Use o computador com capa Para comprar água e comida para eles Ai, Buster Disseram que você estava magrinho Mas não parece tão magrinho assim Ai, eu consigo fazer carinho Fazer carinho na cabecinha dele Que ele deve gostar Ele está gostando Ai, meu Deus Esse jogo é muito bom Eu consigo fazer carinho no gatinho Olha Olha A Aurorinha gosta que faz carinho aqui, ó Eu vou ser também Esse jogo é perfeito Vou fazer na calda Ele gosta É uma cabinha Ai, meu Deus Ele é tão fofinho Que para mais informações Necessidade dos animais Fome e sede Vontade Fazer xixi Brincadeiros Higiene Saúde Preste muita atenção a essas características Pois todas afetam na adoção do seu animal Gente, eu não quero botar o bicho para adoção Eu já me apeguei a ele Aumente as estágias de seus animais de estimação Para encontrar um novo lar para eles Ok, Buster Eu vou comprar comida para você, ok? Já volto Fica quietinho aí, tá bom? Ai, meu Deus Ele é tão fofinho Vamos comprar comida Bom, aqui na comida a gente tem a vasilha de água Acho que ele já tem Não tem? Não, acho que isso daqui é água Uma tigela vazia nunca satisfará Seja bem Tá, água Vamos pegar E a ração Barata para gatos Bom, é a opção que eu tenho para comprar, né? É a barata Quanto custa cinco? Eu tenho mil dinheiro Eu posso comprar mais coisas Mas eu acho que ele não precisa agora Não era para eu levar ele no veterinário Será que eu deveria comprar mais comida? Acho que eu vou comprar mais comida Comprar uns cinco de cada Ok, seis de cada, tudo bem Pedido Fiz o pedido O drone chegará em dez segundos O pacote será largado do seu quintal Vai vir de drone Que doido Tecnológico E tem diferentes Permitem que você faça muitas coisas no jogo Lembre-se, entretanto De que você só pode manter Apenas um item ativo na sua mão O resto pode ser facilmente colocado Em seu inventário Pressione a tecla Tab Você também pode alterar o slot ativo Usando a roda do mouse Ou a tecla 0 a 9 Ok, eu tenho um inventário Buster precisa muito de comida O drone vai chegar com a comida Beleza Vamos ver se já chegou Cadê o drone com o pacote? Ai, deve ser para isso que serve o L ponto Ah, tá vindo mesmo o drone Que da hora, velho Que doido Pegue tudo Vem arrastar a minha comida Ok Nossa, encheu o meu inventário todinho Buster Ele tá meio lindo Buster Eu trouxe comida para você Tigela de comida Come, neném, olha Será que dá para encher mais? Acho que é até o máximo Buster, venha comer, neném Você tem que ir comer Não pode sair, tá bom? Vamos lá, pega água Tem água aqui E tem barulho de Garrafa de água mesmo Águinha para o gatinho mais lindo do mundo Pronto, agora você pode comer As necessidades do animal devem ser atendidas sistematicamente Ok Olha ele papando Por que que é tudo tão bonitinho? Será que eu consigo Eita Deixar isso daqui aqui Para eu dar mais para ele depois? E esvaziar um pouco do meu inventário? Acho que posso, né? Posso acariciar o gatinho? Fazer carinho no gatinho? Ah, que bonitinho Ah, não Água derne Eu preciso deixar aqui Deixa eu completar a sua água Buster Você merece Não estou sabendo mexer direito aí Mano, ele comeu foi tudo da ração Vou encher mais para ele Que ele merece Ah, o meu gatinho Só que não é meu Porque ele vai ter que ser doado para alguém um dia Oh, Buster Você é tão fofinho Olha Ai, eu não aguento a carinha que ele faz, velho Ok, já acariciei ele Use o laser para brincar com o gatinho Ai, tem um laser aqui Vamos brincar, Buster Que está fechado Ele pode brincar aqui Olha o que eu tenho aqui, gatinho Olha, olha Ai, meu Deus Gatinho Espero que eu tenha colocado ele com carinho no chão Porque fez um barulho muito estranho Ei, Buster Olha o que eu tenho aqui Ai, que bonitinho, velho Para Esse jogo é muito bom Ah, meu Deus É o melhor simulador de brincar com bichinhos Que eu já vi É o único Parabéns, seu gato está pronto para adoção Não 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 se vá Buster Por favor, não se vá Publique um anúncio antes de prosseguir Para criar Você precisará tirar uma foto do gatinho usando a câmera Eu vou tirar a foto do gatinho Mas eu não vou Eu não vou tirar Use o computador para comprar a câmera Eu tenho que comprar uma câmera Ah, mano Tá tão legal brincar com ele aqui Olha Olha como ele gosta do laser E ele corre muito É mais comida e água Será que eu tinha comprado demais? Ai, mais duas Fazilhas de água Eita Será que tem um lugar para guardar isso? Acho que eu vou deixar aqui, galera Talvez eu tenha exagerado um pouco nas compras Tá, como eu vou receber dinheiro para cuidar dos bichos? Vamos lá Eu preciso comprar uma câmera Depois eu descubro como eu ganho dinheiro Outros Câmera Ok, tudo bem Comprei uma câmera Chegará em 10 segundos Nossa, esse é o melhor sistema de entrega que eu já vi na minha vida Nem preciso ficar ansiosa esperando Olha lá Olha lá Olha lá a minha câmera chegando Não, velho Ah, não É esse daqui, ó Eita É uma câmera Tede Agora tem uma câmera Vamos tirar a foto do gatinho Tirar a foto do gatinho Aqui mesmo? Será? Deixa eu agachar aqui Tirar a foto do gatinho Vamos tirar a foto do gatinho Ó Olha ele, menino Buster Vamos acordar Olha aqui, ó A câmera Olha, olha Olha, Buster Ai Que fofinha que ficou essa Olha essa Socorro Ele é muito lindo Vamos ver como ficaram Tem um scanner Próximo ao computador Ok, deve ser isso Tirar a foto do scanner Eu não tava tirando foto Porque eu não tinha espaço no inventário Tem que ter espaço no inventário Olha as fotos que eu tirei, velho Testando isso Nada a ver Vamos tirar a foto do gatinho agora Ei, gatinho Olha aqui Ai, que fofinho Não, olha pra ela Ai, meu Deus Ele tá se costando Olha que coisa mais bonitinha Buster Olha aqui, olha Ai Essa ficou fofa Ele é muito fofinho Gatinho Olha o gatinho Gormenbom Vem aqui, Buster Deixa eu fazer carinho no gatinho Ah, muito fofinho Esse gatinho Ai, que bonitinho Agora eu posso tirar a foto do gatinho Ai Ai Sentadinho Olha pra cá, Buster Eu acho que essas ficaram ótimas Obrigada, Buster Por ser meu modelo por hoje Vamos ver como tá o gatinho Ele tá bem Como ele faz necessidade? Será que eu tenho que comprar uma caixinha de areia? Acho que sim, né? Agora sim eu consigo fazer as fotos Vamos lá, me escane Vamos escanear Não sei se essa era a que eu queria escanear Mas tudo bem Vou escanear todas Tá, já escaneei as fotinhos dele Vamos encontrar o nome na casa Tem que fazer isso mesmo É um gato que chama Buster De um abrigo para outro Ele é um gacioso e agressivo Eu não tô sabendo isso não Tá doido? Agressivo onde, gente? Que absurdo Tá, higiene Eu acho que é bom a gente contra... Ah, mas não dá ainda Não foi desbloqueado Recebi um e-mail já? Ah, estou interessado em adotar um animal de estimação com o nome Buster Pesada senhora, eu sou Katrina Mac Marron Fiquei interessada no anúncio para a adoção do gato que se chama Buster Estou interessada na adoção Eu realmente me importo com esse animal Espero conseguir o ter Ok, eu vou responder Obrigada pela sua resposta Para pegar o seu animal de estimação Convidamos o nosso abrigo Ok, tem que vir ver, né? Respondida Agora vamos aguardar Espere o carro chegar A moça tá vindo buscar o Buster já, gente? É muito rápido Ai, meu Deus, chegou Eu tenho que pegar o Buster mesmo? Eu nem vou conhecer a mulher que veio adotar o meu gato? Ah, não Que bagunça, Buster Meu Deus, ele fez pipi ali Venha, Buster Vieram te buscar, Buster Eu não acredito que eu fiquei com pouco tempo com ele Adeus Ah, não acredito Ele foi embora mesmo Que jogo triste Só sobrou a urina dele para eu limpar Ótimo Ok, vamos para o próximo Já tá pedindo ali para eu oferecer outro gato para adoção Só que vamos limpar, né? Aquela sujeira que o Buster fez Vamos ter que comprar um esfregão Tem outras coisas Ah, eu acho que eu vou comprar a caixa sanitária de uma vez Que eu tenho dinheiro Saco de areia também Agora como eu vou ganhar dinheiro Eu ainda não faço a menor ideia Enviar o pedido Também tem como a gente comprar shampoo Um secador para dar banho neles Oh, meu Deus Vamos para o próximo bichinho No próximo episódio Se vocês quiserem, eu continuo com esse jogo Que eu quero muito Eu amei Muito obrigada, Daniel, pela dica Estou apaixonada Espero que vocês tenham gostado também E obrigado por assistir até aqui Até a próxima Falou Tchau, pessoal Que barulho é esse? Ai, é o meu drone Com o esfregão Que da hora Que barulho é esse?